Esse daqui é o seguinte, ó, eu tenho essa régua aqui que ela é 100% planil, pra teste de planilidade mesmo, de bloco, sabe? Eu colocando o cálibro aqui, ó, olha o tanto que ele tá passando, ele não pode passar, aqui na ponta, ó, ele tá agarrando, aqui já também, ó, tá agarrando, aqui ele tá passando, tá vendo? Ó, passando geral, ó, então quer dizer que ele empenou no meio do bloco, ó, aqui tá agarrando, agora vamos pro meio aqui, ó, onde vai os pistões, ó, passou, ele só tá agarrando nas laterais, os do meio aqui pra frente tá, tá tudo passando, então eu vou ter que retirar esse bloco aqui, e levar na retífica ali pros caras planar, pra montar a junta de aço, porque se montar a junta do jeito que tá aqui, provavelmente vai acontecer o mesmo que aconteceu antes. Vai queimar a junta de novo, ó, aqui tá agarrando um pouquinho, ó, aqui já passou, beleza? Fala galerinha, beleza? Hoje estamos aqui, ó, uma Freemont 4 cilindros 2.4, tô fazendo a montagem aqui do motor, esse motor aqui é o seguinte, foi estragada a junta do cabeçote, ferveu o carro, foi feito o cabeçote tudo, e eu conferi a planicidade do bloco, tava empenado também, tive que retirar o bloco pra fazer a plana. Agora tô montando ele aqui fora, pra depois pôr no carro, né? Acabei de fazer a parte de sincronismo aqui, quero mostrar pra vocês o sincronismo desse motor. balanceador, consiste aqui em duas correntes, uma corrente que toca a bomba de óleo, que tem ponto também, tá? Que ela tem um balanceador dentro, e tem um ponto da corrente de distribuição. O ponto da bomba de óleo é o seguinte, na engrenagem aqui, vai ter esse piquezinho, e na própria bomba de óleo, tem um piquezinho também. E tem uma marquinha aqui, né? Tem um elo diferente, ó, um elo diferenciado aqui, uma cor diferente, que vai no piquezinho da engrenagem aqui, né? E aqui na do verebro aqui, também tem um pontinho ali, esse daqui, e o elozinho diferente, beleza. Agora vamos pra corrente de distribuição, aqui tem um pontinho, que vai esse elo diferente aqui, a cor, né? E aqui nas polias de comando, tem as duas bolinhas, tem uma, essa daqui, que também vai o pontinho, o elo diferente, ó, e a outra também, da mesma forma. Ó, uma bolinha, e o elozinho mais escuro, e esses dois skins de referência, tem que estar um de conta com o outro. Estando assim, o motor tá no ponto aí, de sincronismo. Beleza? Motor 2.4 da Freemont. Motor 2.4 da Freemont.